Muita gente não pode abraçar, não pode beijar, mas pode mandar presente, principalmente se for aqui da Só Óculos, né Rosa? Isso, com certeza, gente. Aqui na Ótica Só Óculos é super fácil, gente. Tem muitas novidades, várias formas de pagamento. E, gente, continua aquela promoção a sua idade vale desconto aqui na Ótica Só Óculos? Então, gente, continua. Então você vem até aqui, olha, eu quero dar esse estilo de óculos aqui pra minha mãe. Aí eu separo alguns modelos, tá? A gente pode enviar pra ela por WhatsApp e ela escolhe no WhatsApp. Eu levo as peças até a sua mãe, se caso você não quiser que a sua mãe se arrisque, vindo até aqui, apesar que a gente tá tomando todas as precauções possíveis. É, tem alcancell, tem, olha, tem... Isso, máscara, tudo certinho. Aí a gente leva até a sua mãe pra ela escolher o presente. Essa é uma forma. Outra forma é o vale presente. A gente dá o cartãozinho com o vale presente, faz uma sacola bem linda pra você dar pra sua mãe e ela vem até aqui na Ótica Só Óculos e escolher retirar seu presente. E vocês também entregam, se for preciso. Isso, entregamos também. Quais outras opções que você tem? Ó, óculos de sol é um presente, tá? Que sai muito. Esses óculos aqui, eles são lindos. Vai deixar a sua mãe mais bonita ainda. E eles têm 100% proteção UVA, UVB e tem aquele sistema de polarização na lente, que tira todo o reflexo horizontal. Tem essa peça que é uma pegada bem gata. Tem essa que é uma pegada mais discreta, um gatinho, né? No marrom e azul. Tem ele dourado com a lente azul. Quanto que sai um óculos, por exemplo, Rose? Ó, essa peça aqui é uma peça linda. É um azul degradê, tá vendo? Olha, aqui em cima ele é mais escurinho, aqui desce mais clarinho. É uma peça num estilo mais oversized, né? Ó, maiorzinho. E essa peça, gente, olha o preço. 149 esse óculos. Gente, Tôberge, 149. Olha que presentaço. Isso, olha. Gente, é esse precinho, assim, com uma qualidade enorme. 100% de proteção UVA e UVB também. Muito bem. Isso tanto faz para os óculos de sol, quanto para os óculos de grau. Todos têm proteção. Isso, todos têm proteção. E, gente, olha, tem essa peça aqui que você já dá os dois em um só. Bom, em três, né? Esse daqui ele tem o night drive, que é para tua mãe dirigir à noite. Tem o óculos de sol e tem o óculos de grau aqui. É uma peça super leve. Ela pesa 8 gramas só. É prático, tá vendo? Aqui dá para você colocar o óculos de sol. E, em relação a valor, acaba saindo mais barato do que você tem que fazer. Um óculos de grau... Um óculos de sol. E um óculos de sol com grau. Você tem mais opções aqui que você separou, né, Rosa? Isso. Olha, esse aqui, amei esse aqui. Ah, esse daqui tá lindo, né? Esse é um lançamento da Vinicius. Ele é em DMI, que é uma cor super chique, com esses orelhinhos de gata aqui no canto, né? O que levanta a expressão do rosto. Tem ele assim e tem ele aqui preto com cristal também. Muito bem. Olha quantas opções. Todas têm a caixinha super charmosa. Eles fazem todo um laçarote, né? Isso. Vai super chique. Então, não vamos deixar que essas coisas todas ruins que tá acontecendo apaga essa data tão especial que é pra todos, né? Então, se você tem essa pessoa super especial pra você, vamos presentear com óculos aqui da Ótica Só Óculos. A gente sempre tá aqui, gente. Pensando em você, a nossa família tá aqui pra atender vocês sempre. É a família da Só Óculos servindo? Servindo a sua família sempre. Tchau, tchau.